Salve, salve família! Aê! Tudo tranquilo? Sobe na paz, daquele jeito bolado, quebrado. Olha quem apareceu novamente com mais um vídeo, família. E hoje vamos estar reagindo a um vídeo muito diferente, um vídeo que eu nunca reagi no meu canal aqui, que é rap da Akatsuki Naruto, os ninjas mais procurados... Vamos ver o que está escrito aqui. Os ninjas mais procurados do mundo, os nerd hits. E com certeza, se você está no meu canal, é porque você quer ver minha reação, você já curtiu e já vou deixar meu like aqui. E é isso, família. Vamos ver como ficou, né? E antes de tudo, não esqueça de seguir o Charlie no Instagram, onde eu deixo tudo no arroba MCCharles. Eu vou deixar aqui na descrição. Segue lá, família. Manda aquele salve que eu vou responder geral. Se inscreva no canal, rumo a 20 mil inscritos. E com certeza, esse canal 7 Minutos tem mais músicas. Fala uma pra nós aí reagir. Deixa no comentário qual que vocês curte e queria ver minha reação. Sem delongas, né, família? Roda a vinheta, fio! Voltamos aqui, família. Vamos reagir a essa música, a rap Akatsuki. Que nome mais bonito de falar. Vamos reagir no estúdio da 20 aqui. E vamos ver como que tá batendo nas... Kariká, né? Olha. Tá na descrição, família. A música tá aqui na descrição também. Agora vocês vão ver ela num estúdio como que toca, hein? Vamos reagir. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nada. Vamos que vamos. E olha, coisa boa, hein? Gostei do grav, viu? Nossa senhora, hein? Nossa senhora, hein? Pesado, hein, família? O que é isso? Um barão entre os sete espadas Com a samba errada Cara, eu tenho muito chagas No que me derrotaram, vai ganhar Pode abrir os olhos do portão E eu prefiro tirar minha vida do que passar mais uma informação Foi como Itachi disse só na minha morte E eu descobri da minha vida, qual foi a razão? Yeah! Itachi te assustou como um corvo No que me procurado por traição Como eu contei meu clã Vai me ver Ai, gente joga isso aqui, filho Nossa, pesado, hein? Que isso, família? Cara, será que tem mais música assim? Foi? Nossa, pesado esse beat, hein? Foi? 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 É isso aí. Criação sangue em todas as mesões Aumentando minha vida, roubando seus corações Destruiu meu coração e achou que eu tinha morrido Ridículo, eu tenho cego Meu medo, eu sou o sexo Validade, mas a mente como manipulação Desde cedo, vem segredo Alterar a história em busca da ressurreição É uma motivação pro plano do ar É revivir minha mãe, adeus, encargo, yeah Que isso, cara, de algum jogo que tão falando Não sei que jogo que é Naruto Que pesado o desenho, pai Foi, foi Já peguei as fãs, vai Procurados pro gangue Vamos cansá-los de juriquis Caminos colecionando demônios Bacazuki, bacazuki Na escuridão Surge nuvens vermelhas Replicados estão Na escuridão Na escuridão Na escuridão Terminosos colecionando demônios Se fica no nosso caminho Não tem quem te achante Não tem nada mais Procurado no mundo Cadê esse... Caraca, família Parte 2 Tem uma parte 2, família do céu É o seguinte, família Eu curti muito esse trampo, cara Que isso Não, é o seguinte, família Eu vou fazer assim Se esse vídeo bater a 500 likes Em 24 horas Eu vou estar lançando a parte 2 Quem quer ver a parte 2 Deixa o like aí Que tá muito pesado, cara Que isso, pai Deixa o teu like aí, família Comenta E vamos bater 500 likes Pra mim fazer a parte 2 Que é a parte 2, filho Tamo junto, é nóis Não esqueça de seguir o Charlie no Instagram Onde que eu deixo tudo Se inscreva no canal Rumo a 20 mil inscritos E é nóis, viu Baby, me foi o Akatsuki Akatsuki Com ação errada, cara Tenho muito chat Não que me derrotaram Vai, cara Pode abrir os dois no portão E eu prefiro tirar minha vida Do que passar mais uma informação